K-Idols cantando português é mais comum do que você imagina. Tipo assim... Dona Maria, destino a morar a sua filha. Assim... Vou negar pra sua valência, desfazar a tua excelência. E assim... Você é a razão da minha felicidade. Continua assistindo esse vídeo e vem descobrir com a gente vários bons covers de K-Idols cantando músicas BR. Anion, anion! Olá! Oi gente, eu sou a Naira e no vídeo de hoje eu trago pra vocês uma listinha com 7 K-Idols que fizeram cover de música brasileira. A gente acha que esse intercâmbio cultural entre Brasil e Coreia é tudo de bom. E a Coreia In fica muito feliz em poder ser parte dessa conexão de culturas. Já dizia o nosso querido slogan, Coreia In conectando culturas. Então bora pra lista. V.A.V. e Dozidaw, eu não sei se fala assim o nome delas, cantando Mayara e Maraiza. As meninas do Dozidaw debutaram em 2019 e logo gravaram um vídeo exclusivo aqui pro canal, cantando uma música Medo Bobo, um hino sertanejo de Mayara e Maraiza. A pronúncia delas é tão perfeita, o vocal e a harmonia são tão lindos, que dá vontade de assistir o vídeo todos os dias. O ritmo romântico de Mayara e Maraiza com certeza é do tipo que conquista os coreanos. Porque o boy group V.A.V. pouco tempo depois escolheu também fazer um cover de Medo Bobo, dessa vez a capela, pra mostrar que quem tem talento, tem talento. Black Six cantando Chitãozinho em Chororó. Em 2018, o grupo Black Six veio ao Brasil pra uma turnê. Enquanto pesquisavam sobre música brasileira, descobriram que o Cássico Eterno Evidências de Chitãozinho em Chororó estava em evidência aqui no Brasil. Então decidiram aprender a música e gravar um cover especial pra presentear os fãs brasileiros. E o melhor é que eles ficaram tão viciados na música, que depois que eles chegaram aqui no Brasil, acho que não teve um dia que eles não cantaram essa música. Se vocês repararem, quase todas as entrevistas que eles fizeram durante a Passada pelo Brasil, tem eles cantando uma música, eles cantaram em todos os shows. E até mesmo fora de momento de gravação, os meninos, hora ou outra, estavam lá, e nessa loucura, e nessa loucura. E nessa loucura, te dizer que não te quero, vou negar nessa parede, te espaçando essa indenha, basta aquele primeiro pedido, cheia da mão, se reivindicar, é o meu coração, é o seu de ti, A união CN Blue, Infinity e Shiny cantando Garota de Ipanema. A turnê do Music Bank passou pelo Brasil em 2014, num especial de Copa do Mundo. O show único com diversos artistas do K-pop aconteceu no Rio de Janeiro. Numa colaboração inédita, Taemin do Shiny, Sun Kyu do Infinity e Jonny do CN Blue se juntaram pra poder cantar Garota de Ipanema no Rio de Janeiro. Esse clássico da música brasileira ganhou uma pronúncia muito fofinha, e que deixou o público inteiro do show com carinha de Oh, que bonitinhos, meu Deus! Gente, foi muito fofo! Newest cantando Marjorie este ano. Felizmente, o Brasil descobriu o Newest antes que a Coreia do Sul descobrisse. E a gente tem um histórico de alguns grupos que já passaram por isso. O boy group veio ao Brasil pela primeira vez em 2013, e voltou em 2014, passando por algumas cidades em turnê. Claro que não podia faltar aquele presentinho especial pros fãs brasileiros, que no caso deles, foi aprender a cantar Você Sempre Será, da Marjorie este ano. A música super combinou com o grupo, e eles cantaram da primeira vez que vieram, e da segunda vez que vieram, cantaram de novo, porque o público ficou muito apaixonado por ver eles cantando em português. A pronúncia dos meninos é muito boa, mas infelizmente a gente não tem nenhum vídeo, tipo, oficial da época, porque não era muito o costume de gravar shows inteiros quando os artistas vinham ainda em 2013. O que você vai encontrar na internet são vários fãs cãs de vários momentos diferentes dos meninos, e de vários ângulos diferentes deles cantando Você Sempre Será. A Ili cantando Aquarela do Brasil A Ili é outra cria brasileira, ela praticamente deve ter CPF de tantas vezes que veio ao Brasil. Em 2014, durante o Music Bank Brasil, ela se apresentou solo com a canção Aquarela do Brasil. Gente, essa música é muito difícil. Ela tem várias palavras da língua portuguesa que são super complicadas de pronunciar, e a Ili, gente, ela tirou de letra. Parecia, de verdade, parecia que ela tinha, assim, aprendido a tradução e o significado de todas as frases, porque além da pronúncia muito boa, a interpretação que ela deu à música foi muito condizente. Então, realmente, eu fiquei assim, gente, será que ensinaram ela? Ela arrasou. Além de criar uma coreografia pra música, ela cantou de uma forma, assim, ó, que só a Ili consegue cantar, minha gente. Tá gostando do vídeo? Aproveita e se inscreve no canal, deixa seu like que agora a gente vai pro top 3 dessa lista. Essa lista não é um anqueamento, na verdade, então não é exatamente um top 3. Mas como são os três últimos vídeos, então fica sendo um top 3. Super Junior cantando Ai Se Eu Te Pego O Super Junior provavelmente foi o precursor desse movimento de idols coreanos cantando em português. O grupo veio ao Brasil em meados de 2013 com o Super Show 5 e trouxe pra gente uma surpresa muito surpreendente, que foi um cover de Ai Se Eu Te Pego, que na época tava estourado no mundo inteiro. Super Junior adaptou a coreografia, criando uma dancinha que, sinceramente, gente, toda vez que toca Ai Se Eu Te Pego, eu só sei dançar igual o Super Junior desde que eu assisti o Super Junior dançando Ai Se Eu Te Pego. Felizmente, na internet, a gente tem esse vídeo de todas as formas possíveis, em HD, em completo, com parte deles falando no final, porque essa apresentação passou até na MBC, minha gente. Ficou muito popular. O grupo fez escola, porque em 2017, o NCT 127, o 127, do jeito que você falar, apresentou a música durante a KCON México, lá no México. Ok, é bem estranho, eles cantando em português, uma música brasileira, no México. As mexicanas não devem ter ficado muito felizes, mas, isso só prova que a Ai Se Eu Te Pego é muito popular, já que na plateia, a galera inteira cantou. Card cantando Isa e Anitta. Assim como a Ailee, o Card já deve ser filho do Brasil, de tantas vezes que veio parar aqui no país, e de tantas vezes que eles já falaram o quanto amam o Brasil. Em 2017, o Card veio ao Brasil pela primeira vez com a turnê deles, e apresentou para os brasileiros um cover, que assim ó, ficou na memória de todo mundo, inesquecível. O grupo performou a música Sim ou Não da Anitta, eles fizeram até mesmo a coreografia própria, e dividiram a música entre os quatro integrantes, e isso ficou muito legal. Não satisfeitos em acertar nossos corações uma vez, o grupo voltou com a Wild Tour ao Brasil em 2019, e se apresentaram com o pesadão da Isa. A performance foi tão incrível que a própria Isa compartilhou, porque ficou muito abismada com a pronúncia dos integrantes, que estava assim, gente, perfeita. Uma das partes que eu mais gosto é quando o B.M. faz o rap do Falcão. Eu fico assim, tipo... Como é que ele consegue, gente, pronunciar tão bem as palavras em português? E a voz dele encaixou muito bem com a parte da música, e eu fico toda arrepiada quando ele faz o rap. Falando em card, ainda em 2020, o grupo planeja vir ao Brasil mais uma vez pela High Way Star, e a gente está torcendo para que essa pandemia de Covid-19 seja exterminada da face da terra o quanto antes, para que a gente possa ver o card performar mais uma vez. Qual será a música que eles vão fazer cover dessa vez, hein, gente? Essa foi a nossa listinha com quem há e dos que já cantaram músicas brasileiras. A gente sabe que essa lista é bem maior do que isso. Então conta aqui embaixo pra gente quem deveria estar numa segunda parte. Além disso, conta pra gente se algum desses covers que a gente trouxe é o seu favorito. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal pra você receber outros conteúdos desse estilo. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo no seu coração. E tchau!